Olá, entusiastas da natureza! Já se perguntou sobre uma das criaturas mais antigas e fascinantes do nosso planeta? Hoje, estamos mergulhando no mundo dos crocodilos, os caçadores furtivos da natureza. Esses répteis incríveis existem há milhões de anos, sobrevivendo a mudanças dramáticas no clima e na geografia. Vamos descobrir alguns de seus segredos. Em primeiro lugar, você sabia que existem 23 espécies diferentes de crocodilos? Estes variam desde o enorme crocodilo de água salgada, que pode crescer até 23 pés de comprimento, até o crocodilo anão menor e mais esquivo. Apesar de suas diferenças, todos os crocodilos compartilham algumas características muito legais. Os crocodilos são construídos para furtividade e poder. Seus olhos e narinas estão posicionados no topo de suas cabeças, permitindo que eles vejam e respirem, enquanto o resto do corpo permanece submerso. Isso os torna os predadores de emboscada perfeitos. Imagine nadar em águas turvas e, de repente, um crocodilo irrompe debaixo. Assustador, certo? Mas não são apenas suas características físicas que os tornam caçadores mortais. Os crocodilos têm um incrível senso de audição e olfato. Eles podem detectar o menor movimento ou cheiro em seu ambiente, dando-lhes uma vantagem sobre suas presas. E veja só, os crocodilos podem passar meses sem comer. Eles têm um metabolismo muito lento, então, quando capturam presas, podem se dar ao luxo de festejar e depois relaxar por um longo tempo ponto. Vamos falar sobre suas mandíbulas infames. A mordida de um crocodilo é uma das mais poderosas do reino animal, capaz de esmagar ossos com facilidade. Seus músculos da mandíbula são incrivelmente fortes ao fechar, mas, curiosamente, eles são muito mais fracos na abertura. É por isso que os manipuladores, muitas vezes, podem manter a boca de um crocodilo fechada apenas com as mãos ou um pedaço de fita adesiva. Agora, qual é o ponto de encontro favorito de um crocodilo? Esses répteis são geralmente encontrados em habitats de água doce, como rios, lagos e pântanos. Mas algumas espécies, como o crocodilo de água salgada, também amam os ambientes salobras de água salgada. Eles são excelentes nadadores e, muitas vezes, podem ser vistos deslizando silenciosamente pela água, apenas seus olhos e narinas visíveis, acima da superfície. A época de reprodução é outro aspecto fascinante da vida dos crocodilos. Os crocodilos fêmeas são mães ferozmente protetoras. Eles constroem ninhos de lama e vegetação e põem de 20 a 80 ovos por vez, dependendo da espécie ponto-pom. Uma vez que os ovos são postos, a mãe guarda o ninho incansavelmente, muitas vezes ficando sem comida para garantir que seus bebês estejam seguros. Quando os ovos estiverem prontos para eclodir, a mãe ajudará seus filhotes a se libertarem de suas cascas e os levarão para a água na boca. Os crocodilos também se comunicam, uns com os outros, por meio de uma série de vocalizações, posturas corporais e até mesmo batendo na água com suas caudas. Esses comportamentos sociais os ajudam a estabelecer território, atrair parceiros e alertar contra ameaças potenciais. Então, aí está. Os crocodilos não são apenas máquinas de comer irracionais. Eles são criaturas complexas com uma fascinante variedade de comportamentos e adaptações. Da próxima vez que você estiver perto de um corpo de água no território dos crocodilos, lembre-se desses fatos surpreendentes e aprecie os caçadores antigos e astutos que se escondem sob a superfície. Obrigado por sintonizar e continuar explorando as maravilhas da natureza. Pegue-o na próxima aventura.